O produtor rural já pode consultar e emitir o certificado de cadastro de imóveis referente ao exercício de 2023. A autorização foi dada pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O documento é pré-requisito para comprovar a inscrição do imóvel rural no Sistema Nacional de Cadastro Rural, o SNCR. E sem essa inscrição o produtor não pode conseguir financiamento dos bancos. Para falar sobre o certificado e cadastro, vamos conversar agora com o Érico Goulart, assessor técnico da CNA. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Agrotarde, Érico. Então, o produtor já pode consultar e emitir esse documento que é, na verdade, um salvo conduto para poder estar direito e também conseguir crédito, é isso? Olá, Valterno, boa tarde, boa tarde a todos. Exatamente, a disponibilização da emissão do CCIR foi disponibilizada pelo INCRA no último dia 20 de junho agora. Trata-se de um documento fundamental para todos os produtores rurais que precisem desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer a venda do imóvel, bem como, como você bem adiantou, a concessão do crédito agrícola junto aos agentes financeiros. Então, é um documento muito importante, muito fundamental. É importante que os agricultores rurais tenham em mente o prazo para a emissão do CCIR. É importante também que o imóvel não tenha nenhuma pendência, senão ele não consegue o certificado. E está disponível no site do INCRA, bem como nas plataformas de aplicativos. Quem possui um telefone com o sistema Android ou iOS, ele pode baixar lá o aplicativo SNCR Mobile. É importante também que o CCIR, ele é autodeclaratório, então ele não garante nenhuma posse, nenhum domínio do imóvel. Então, essa informação, ela é muito importante para que não haja nenhuma confusão com a posse deste documento. Caso o proprietário não tenha acesso à internet ou ao aplicativo, ele pode estar procurando a Sala da Cidadania, junto às superintendências regionais do INCRA, todas as unidades da federação, bem como nas unidades avançadas, que são escritórios avançados do INCRA, e nas UMCs, que são unidades municipais de cadastramento, junto às prefeituras municipais, para ter auxílio na emissão do CCIR e saneamento de dúvidas. Outra questão importante também, Valtena, é que o CCIR, ele vale por um ano, tá? O seu valor da taxa, ele está atrelado ao tamanho do imóvel. Então, é calculado de acordo com o tamanho do imóvel. Lembrando também, que é uma outra informação importante, que ele só pode ser pago nas agências do Banco do Brasil. Para nenhum outro correspondente bancário, está habilitado para receber. E o proprietário pode fazer o pagamento via PIX, cartão de crédito ou boleto bancário. Após a confirmação do pagamento do boleto, o sistema vai permitir a emissão do CCIR, caso não haja nenhuma pendência por parte do produtor rural. Érico, deixa eu te perguntar, há alguma diferença do que era feito antes para o CCIR de agora? Não, não houve alterações, né? Então, desde 2017, já há a disponibilidade do aplicativo, que temos hoje, permanece ainda no site do INCRA e no site do SNCR também. Então, as regras permanecem a mesma. No site do INCRA consta, inclusive, o manual de instruções atualizado, no qual ele vai orientar o produtor passo a passo, porque ele está de forma bem didática na emissão e no preenchimento das informações para a emissão do CCIR. É claro também que a CNA, junto com as suas federações, pode dar todo o suporte necessário ao produtor para a emissão do título. para a emissão do certificado, perdão. Então, não houve alterações, as regras permanecem a mesma e o sistema hoje está muito mais acessível para aqueles que devem tirar o cadastro. Tem alguma estatística, algum número que mostre quantos produtores rurais emitiram o CCIR? De acordo com o site do INCRA, algo em torno de 5 milhões de imóveis rurais têm que fazer a emissão desse cadastro. Então, assim, são todos os produtores que possuem imóvel em qualquer situação. É um documento indispensável, é um documento importante. É necessário que todos tenham a ciência de que esse documento é imprescindível para qualquer transação, principalmente por acesso a crédito. Então, eu acho que é importante a gente reforçar que o acesso a crédito, hoje, para os proprietários, ele influencia muito na sua produção. Então, é um documento fundamental para a apresentação junto aos agentes financeiros. O valor depende do tamanho da área. De pesar. Uma comparação, vai... Começa a partir de quanto? Só para a gente ter uma noção de quanto custa. A partir de R$ 5,15, com imóveis até 20 hectares. A partir daí, aí o valor vai também aumentando. Qual é a expectativa da CNA com relação à participação dos agricultores, no caso de fazer essa inscrição e também adquirir o documento? Nós acreditamos que a adesão vai ser massiva, porque, reforçando novamente, que é um pré-requisito para a concessão dos créditos. Então, trata-se de um documento fundamental. Então, nós temos a expectativa de que haja uma adesão muito massiva, assim, dos produtores, né? Não 100%, mas acredito que algo em torno de 80%, 90% emita essa documentação. Aberto até quando? Você falou que foi aberto agora dia 20 e vai até quando? Dia 20, 30 dias. O prazo de validade, inclusive, do boleto é de 30 dias após a emissão. Então, é importante que ele esteja atento ao prazo de vencimento. O site do INCRA só informa que ele tem isso 30 dias após vencido esse período, é calculado juros e multa pelo valor, pela data excedente do não pagamento. Érico Goulart, assessor técnico da nossa CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Muito obrigado por seus esclarecimentos. Algo mais a acrescentar, Érico? Reforçando que a CNA e as federações estão à disposição dos produtores rurais para saneamento de dúvidas e auxílio na emissão do CCIR. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.